O Paris Saint-Germain, um dos clubes de futebol mais ricos do mundo, foi condenado a uma pesada multa por práticas alegadamente racistas. Em causa está um formulário tipo, preenchido pelos caçadores de talentos do clube, que identificava cada jogador de acordo com a etnia. A multa de 100 mil euros foi aplicada pelo Conselho Disciplinar da Liga Francesa, depois de revelações do site Mediapart, que acusou o clube de manter a prática desde 2013. Nem a existência destas fichas, nem o conteúdo eram contestados. Um dos elementos de seleção dos jogadores, segundo estas fichas, era a origem étnica. Estes elementos parecem ser ao mesmo tempo resultado de descuidos individuais, mas também de uma negligência coletiva, e foi isso que guiou a decisão tomada por este comitê. Os problemas do Paris Saint-Germain, clube parisiense, propriedade do Qatar, podem não se ficar pela justiça interna da Liga. Os procuradores de Paris querem ouvir os responsáveis do clube sobre este caso.